Olá, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? É o seguinte... Abre. E aqui? Menos. Você tem dificuldade? Qual lado você sente a dificuldade de abrir? Mais o lado esquerdo. Esquerdo, né? Então tá bom. A manobra é o seguinte, você vai pôr a cabeça assim, abre um pouquinho, um pouquinho, fica assim. E vai pôr essa parte aqui, ó. Não, em cima do osso. Do osso. Aqui, vem aqui, ó. Vou tirar aqui. Tira a alfada, ó. Apoia a cabeça. A minha base. Um pouquinho assim, fica assim. Tá vendo, ó? Solta a cabeça. Solta a cabeça. Solta. Solta. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Renata. Renata, meu. Me fala um pouquinho a respeito da sua ATM. O que que tava acontecendo? É... Eu tenho um problema de disfunção ATM, né? E nisso causa dificuldade da abertura da boca, né? Na mastigação, dói a mandíbula. E eu vim aqui pra poder solucionar um pouco esse problema de dores, né? É... Abri a boca muito pouco. Agora já tenho uma abertura já normal. E pretendo voltar sempre pra continuar com essa abertura. Você ficou surpreso com aquela manobra? Nossa, nunca tinha visto. Abre a boca. Antes ia até onde? Antes era a metade. E agora? Tinha como forçar. E na abertura agora não tá doendo. Exatamente. Você tava com dor de cabeça também? Muita dor de cabeça. E agora? Agora graças a Deus. Você recomenda as terapias manuais para as pessoas que estão sofrendo ATM? Recomendo sim. Além das odontológicas, a quiropaxia ajudou 100%. Muito obrigado e ótimo dia, viu? Obrigada. Tchau.